A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 14 de novembro de 1922. A BBC realiza sua primeira transmissão radiofônica na Inglaterra. Ainda privada BBC, British Broadcasting Corporation, foi a primeira organização de emissão radiofônica no mundo. Ela foi fundada em 18 de outubro de 1922 como British Broadcasting Company Ltd. pelos correios britânicos e um grupo de seis companhias de telecomunicações a fim de difundir os serviços experimentais de rádio. A primeira transmissão ocorreu em 14 de novembro de 1922 na estação 2LO, localizada na McConey House, em Londres. Sua primeira sede estava localizada no segundo andar da Magnet House, Londres e consistia numa sala e numa pequena antessala. Em 31 de dezembro de 1926, a companhia foi dissolvida e seus ativos foram transferidos para a British Broadcasting Corporation, emissora não comercial autorizada pela coroa. Em 1923, o Comitê Sykes rejeitou a inserção de propaganda e recomendou que fundos públicos passassem a sustentar a emissora. A fim de evitar a competição com os jornais impressos, a Fleet Street, rua onde se concentram as sedes dos principais jornais de Londres, persuadiu o governo a proibir programas de noticiário até às 19h. Também convenceu o governo de que a BBC só poderia valer-se das notícias publicadas, mas não poderia produzir suas próprias reportagens. Em 1925, a BBC já alcançava cerca de 80% dos ouvintes britânicos por meio de uma rede de estações regionais e de retransmissão. Enquanto as estações regionais ofereciam, a princípio, muitos programas de interesse local, já em 1930, a programação nacional emitida de Londres substituía a das rádios locais. Os Correios manifestaram-se relutantes em cobrar taxas de licença dos rádio-ouvintes, provocando perdas financeiras para a BBC, o que preocupava os fabricantes de aparelhos de rádio. Em 1925, Wright persuadiu outro COMT, o Crawford, a recomendar uma nova entidade, independente tanto do governo quanto das corporações, para administrar a emissora. Uma greve geral, em 1926, interrompeu a publicação de jornais, o que suspendeu temporariamente a proibição de transmissão de reportagens e de noticiários próprios pela BBC. O fato de a emissora ter ouvido, durante a greve, tanto o governo quanto as lideranças sindicais, impressionou vivamente milhões de ouvintes. No final de 1926, o governo aceitou as recomendações do Comitê Crawford. Como representação de seus objetivos e para afirmar valores, a BBC adotou um brasão com o lema Pissi Untunation. Especula-se que é uma feliz adaptação de Miqueias, capítulo 4, versículo 3 da Bíblia Sagrada. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra. As emissões experimentais de televisão começaram em 1932, utilizando um sistema eletromecânico desenvolvido por Joan Barth. Limitadas emissões regulares usando esse sistema começaram em 1934. Dois anos depois, a rede adotou o sistema eletrônico. Mais recentemente, em 18 de outubro de 2007, o diretor-geral da BBC, Mark Thompson, anunciou um controverso plano de grandes cortes e de redução do tamanho da BBC como organização. Os planos incluíam a redução de 2.500 postos de trabalho, a suspensão de novas operações, reduzindo em 10% a programação e colocando à venda o principal edifício do centro de televisão em Londres, o que deixou em pé de guerra o governo com os sindicatos. Em 20 de outubro de 2010, o ministro da Fazenda britânico George Osborne anunciou que a taxa de licença da televisão seria congelada em seu nível atual até o fim do presente decreto em 2016. O mesmo anúncio revelou que a BBC assumiria o total controle da BBC World Services e da BBC Monitoring e participaria de parte dos custos da S4C, emissora do país de Gales. Cortes adicionais foram anunciados em 6 de outubro de 2011, com o objetivo de alcançar a taxa de 20% de redução no orçamento. Outras 2.000 demissões e mudanças na BBC até 2016, intercâmbio de mais programas entre as estações e canais, partilha de boletins de notícias das rádios, mais repetições na grade de programação e alguma redução na programação original também foram anunciadas. Também o canal BBC HD seria fechado e substituído por uma transmissão simultânea em HD pela BBC 2. Todavia, programas centrais e consagrados foram mantidos. Nem numerosas propriedades foram vendidas, inclusive o New Broadcasting House, na Oxford Road, em Manchester. Atualmente, a BBC continua a ser custeada por uma taxa de licença que a paga por todos os lares que possuem televisores no Reino Unido. A empresa emprega atualmente cerca de 19 mil pessoas, com um custo operacional estimado em 5 bilhões de libras esterlinas. Hoje na História, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br. Acesse www.operamundi.com.br.